E hoje a receita vai ser de muffin de whey de baunilha com maçã e canela. Olha que delícia, gente! Eu vou usar na receita... Aqui eu já fiz uma misturinha antes de aveia com farinha de trigo integral e farinha normal. A gente vai usar também as maçãs picadinhas, então aqui... Açúcar mascavo, canela, azeite ou óleo, se a pessoa preferir. Não tem problema. Fermento, ovos. E aí vamos começar! E aqui no liquidificador os ovos. O azeite. O açúcar mascavo. E metade das maçãs. E depois a outra metade picadinha a gente vai misturar direto na massa. Bom, aqui é aquela mistura já dos secos, das farinhas. O que eu bati no liquidificador vou misturar agora. E aí eu vou acrescentar aquela outra parte das maçãs. Para elas ficarem em tamanho... Em cubinhos aqui vai ficar saboroso. Para sentir a maçã no final. Misturo bem. E tá pronto. O que eu vou fazer? Vou pegar uma colher e vou encher essas forminhas aqui de muffin. Tá vendo? Tem forminha de papel que a gente coloca dentro da forma de muffin. E vai preenchendo. Não coloca até o final porque senão por causa do fermento vai crescer. E aí pode cair em volta da forma. Não é legal. Então coloca mais ou menos uns 3 quartos, tá? Dessa forminha de papel. E aí a gente põe na forma. Tá pronto. Tchau. 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 Tchau.